Tem que ficar bem forte agora, hein? Um dia! Um dia em tua casa vai mais do que se foi em outro lugar Um dia! Um dia em tua casa vai mais do que se foi em outro lugar Um dia! Um dia em tua casa vai mais do que se foi em outro lugar Um dia! Um dia em tua casa vai mais do que se foi em outro lugar Um amor! Eu ando pelo outro, mas tua casa é o meu lar Bem, desagradável!